E aí, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou tirar fotos Tumblr aqui no quarto, sozinho. Então já deixa o seu like, se gostam de vídeos, de fotos, querem mais vídeos aqui no canal, dando dicas de fotos, de edição de fotos, de posts, de feed, de Instagram, de tudo, tá bom? Então aproveita e me segue lá no Instagram, ó. Isso aqui é o meu feed. Comenta lá na minha última foto, hashtag vim do YouTube. E claro, me segue por lá. Primeira dica de todas, gente. Tenha um tripé. Esse é um tripé que eu tenho há muito, há muito tempo. Porém, ele não é muito grande. Ele tem só um metro e meio, se eu não me engano. Então ele fica a metade do meu corpo. Então toda vez eu tenho que botar ele em cima da cama pra que ele consiga ficar da minha altura. É com ele que eu gravo meus vídeos, então por isso que ele sempre fica em cima da cama, pra poder ficar alto. Ou esses assim, ó, de mão. Esses são um pouco mais em conta e é mais fácil também de achar. Esse aqui é o negocinho dele. Eu coloquei aqui, ó, o adaptador. Muitas minhas fotos eu tiro do meu celular. Vocês sempre me perguntam, pra quem me segue lá no Instagram. Sempre fala que tem um A7, mas não consegue tirar boas fotos, enfim. Então me sigam por lá que você também consegue estar acompanhando as minhas fotos. Sempre posto antes e depois das fotos, das edições que eu faço. E eu sempre tiro a maioria das minhas fotos com um A7. Eu acho que essa dica não funciona pra Android, que é usar o fone de ouvido pra poder tirar foto. Porém, esse fone que eu uso é do antigo, né? Esses modelos novos da Samsung, ó, esse é o que veio no meu A7. Porém, eu não gosto porque fica toda hora saindo do meu ouvido isso aqui. E eu falo que isso é pra tirar cera. Mas enfim, esse aqui, ó, tem a opção mais, menos e tem essa aqui também. Quando você aperta no mais, ou pressiona, enfim, você consegue aí estar gravando. Ou no Stories, fazendo um boomerang, você segura e aí você faz no Stories. Ou você aperta no mais pra poder tirar foto. Então pra quem, por exemplo, não tem um comando de voz, ó, disparar. Ele já conta aqui, ó. Pode estar usando essa dica do fone, porém, deixando claro que é um modelo novo, tá? Puderam ver que eu não tô com a mão, porque eu fui lá e pressionei aqui o mais. E aí, automaticamente, eu fiz o boomerang, ó. Então, um truquezinho, ó, essa mãozinha aqui, ó, tava aqui no fone. Isso aqui foi minha blusinha. Essa é a única blusinha neon que eu tenho, já que neon tá em alta. Então eu coloquei, botei essa saia aqui, né? E aí eu amarrei, mas ela caiu. Vou botar assim pra dentro. E aí eu vou fazer carão, fazer várias coisinhas aqui pra poder tirar as fotinhas. E vou deixar mostrando pra vocês ali. Mesmo que é horário de verão, já tá ficando ruim a iluminação. Mas eu sempre procuro tirar foto aqui, ó, em frente a essa janela. É, na maioria das vezes ela fica fechada. Às vezes eu abro, dependendo do sol, né, do dia. Pra não ficar tão amarelado também. Mas a melhor coisa é eu tirar foto em frente à janela, tá bom? Então eu uso essa ring light, caseira, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu ensinei como eu fiz ela, todo passo a passo. Vou deixar aqui no izinho pra vocês. Deixar! Deixar! Tirei algumas com esse lookzinho. Fica bem legal e não parece que foi você que tirou, né? Essa gambiarra toda. Eu gostei muito, muito dessa aqui. Achei que ficou muito tumblr. Eu gostei, mas olha isso aqui, gente. O que aconteceu aqui, gente? O cílio está tão grande que fez com que ficasse uma sombra. Já troquei de roupa, mas sempre fica aberto, né? Isso é incrível. Botei esse boneco aqui do Justin Bieber. Essa blusinha, né, que é meio, tipo, um cropped. E botei um short dessa vez. Porque eu quero fazer uma foto aqui assim, ó. Meio sentada, num estilo mais largadona. E pra isso, né, eu precisava até de short, senão, né? Vamos ver o meu útero. Então, botei aqui, ó, abaixei um pouco o tripé. Vou continuar com a mesma blusinha, mas vou colocar uma calça. Pra eu conseguir fazer umas fotos um pouco mais confortáveis. E não ter que tampar minha perna. Enfim, vou trocar aqui pra uma calça. Agora sim, ó. Ó, coloquei essa calça aqui. Que tava na moda há um tempo atrás aí. De abrir tudo. Continuei com a mesma blusinha. Não sei se dá pra vocês poderem perceber direitinho, ó. Vou jogar tudo pra cá. Que aqui, esconderidinho assim, ó. Aqui no cantinho. Eles não aparecem. Gente, eu amei, amei, amei. Vou tirar mais algumas fotinhas aqui. E claro, me sigam lá no Instagram pra vocês conferirem todos os cliques desse dia. Quando vocês olharem essa blusa, esse ambiente. Né, vocês vão falar, hum, por aquele vídeo. Tchuuu. Olha esse cabelo, Brasil. Eu vou deixar aí no card, ó. Mas esse é o aplique da Irresistible Me. E é um dos apliques que eu tenho deles. E eu amo muito, olha. Esse é o meu cabelo, tá? Mas aí a gente se enrosca aqui e fica show. Tchau. Troquei de look, mas ainda permanece o quê? Com um método de cabelo, claro. Tipo um cropped, né, também. Com a calça meio rasgadinha. E aí eu coloquei esse casaco verde. Esse dígio. Não ser nudinho, sei lá. Então a gente pega e bota assim. É uma coisa que também fica bem legal em fotos. Às vezes a gente fica assim, sem ter o que fazer. Sem ter onde colocar a mão. Então, tipo assim, botando alguma coisa sobre o ombro. Você consegue fingir que tá segurando. Então, tu não fica tão sem jeito na foto. E aí agora, esse é o nosso último look. Bora lá. Dói, gente. Dói. Dói demais. Tudo bom. Temos aqui, ó. Aí eu botei aqui de novo o celular. E vamos para as nossas últimas fotinhas. Vou fazer uma foto bem... Ariana não grande. Gente! Eu amei demais. Nossa. Deixei o closet. O closet. O closet. Acho que não é closet. É um armário. Meio aberto pra fazer esse efeito, mas diferentão. Porque as outras estavam tudo com a porta fechada, muito certinho. Então, acho que assim ficou melhor. Então é isso, gente. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Recomendo pra sua amiga que também não sabe como tirar foto. Me engasguei. Pera aí. Compartilha pra aquela sua amiga, pra aquele seu amigo que não sabe como tirar foto dentro de casa mesmo, no próprio quarto. E deixe o seu like. E todo mundo compartilhar dizendo que tem vídeo novo aqui no canal, na mania de coxo, lá no stories, no Instagram. E me marcar. Eu estarei repostando lá no meu stories. Então você pode aparecer no meu stories, tá bom? É uma troca. Você divulga o vídeo novo e eu divulgo vocês. Tá bom? Um grande super palma. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.